Fala galera, beleza? Moura o dinheiro na área, 5 e 4, bora começar o fechamento diário. Eu não vou fazer às 6 porque eu tenho mais coisas da minha vida, né? Então a gente vai fazer mesmo fechando às 6 horas, a gente faz um pouquinho antes porque já dá pra analisar o mercado inteiro. E aí você já pode deixar o seu like, se inscrever se você não fez isso ainda e lembrar de dar uma olhada nos cursos aqui embaixo com o cupom PITER10 até o final de novembro, 10% de desconto, tá bom? E aí lembra que tem live com a psicóloga Carisa dia 17, terça que vem no caso, né? Não amanhã, às 8 da noite, beleza? E a gente tem aqui o nosso mini dólar, mini dólar não, mini índice, tá galera? E o que ele fez hoje? Ele abriu com um gap danado aqui de 2.800 pontos, subiu, chegou a ficar 4.000 pontos de distância do dia anterior, até um pouquinho mais na verdade, né? Você pegar as extremidades e aí deu uma bela de uma corrigida, né? Caiu aqui os seus 2.000 pontos e aí voltou a subir, tá bom? Então pode considerar isso aqui um novo fundo e é um fundo importante para os próximos dias aqui de mercado. E aí agora a gente tem novos topos aqui também, tá bom? Então é o que tem para hoje no nosso índice. O mercado subiu junto e aí acabou dando uma quedinha junto com ele. Um movimento meio padrão aí de mercado com gap, tá? E o nosso dólar, né? Inversamente teve um gap de baixo e o dólar deu uma recuperada legal, hein galera? Subiu 200 pontos. Eu peguei um trade de venda hoje, até postei lá no canal, mas foi só educacional, tá bom? E a gente tem uma tendência de alta se iniciando aqui no dólar, mas se você tirar o zoom do gráfico, você pode argumentar que é uma LTB. Tá vendo aí na sua tela? Então é o que tem para hoje no nosso dólar. Se você não viu, é isso aqui, tá bom? Uma LTBzinha aqui no dólar de dias e dias aí. Então pode ser que ele venha a cair um pouquinho mais, tá? E renovar fundo. Cuidado com o dólar, galera. Ainda mais você que faz day trade aí com futuros, muito cuidado. Agora a gente vai para as nossas queridas ações. A gente tem o IBR3 aí, que como prometido, né? Voltou aqui para a nossa zona de acumulação do 1.75, 1.79. Fez que ia perder ela, foi lá tocar no 1.72, 1.73. Voltou para ela e usou ela como suporte, fazendo um novo fundo ascendente aqui. Então o próximo alvo aqui de o IBR3 é obviamente o I90. Deve bater essa semana se continuar nessa alta. Interessantíssima aqui que o IBR3 vem fazendo, tá bom? E aí a gente tem essa zona de acumulação linda, maravilhosa, que foi respeitada hoje com leve violinada aqui do 1.81 e do 1.80 aqui mais tarde, tá bom? LTA aqui que está sendo retomada, mas por enquanto ele está brigando nela dentro da zona de acumulação, né? A análise gráfica é realmente maravilhosa, né galera? É um negócio de louco que chega até a ser romântico, né? O contexto dentro de contexto. A gente tem Viva3 aqui na sua tela, Viva3 que recuperou LTA, usou ela como suporte, galera. Olha que coisa mais linda, até pensei em pegar Viva3, deveria ter pego, né? Olha lá, peraí. Subiu bonito aqui Viva3, devolveu bonito também, fez que ia tocar LTA de novo, mas o 24.43 parece que vai ser o novo ponto aqui a ser respeitado. E agora todo mundo de olho aqui, aonde? No 25.29, não tem muito segredo não. Então, Viva3 é mais isso, tá? IRB, acabei de fazer vídeo sobre IRB no canal, assiste lá se você não viu ainda, tá? Mas IRB também, sem muito segredo, abriu com gap, animou a galera, a galera comprou o topo e aí foi lá devolver tudo. Fez novo fundo aqui no 668, tá? Que já tinha sido tocado aqui na sexta-feira. Então o topo virou agora fundo, tá bom? E aí tá aquecendo os motores aqui pra daqui a pouco voltar a subir e a gente tem um alvo mais macro aí. Primeiro ponto a ser buscado é o próprio 8.25 lá em cima de novo. Nossa zona de acumulação aqui do 8.25 até o 8.35, tá bom? E aí você tem que ser paciente, não adianta ficar ansioso, tá bom? A gente tem Cielo que tá deixando a galera sonhar, mas o sonho parece que tá acabando, né? Chegou a buscar o 396, não chegou a tocar, olha lá, o máximo foi 394. E aí só caiu, fechando aqui perto das mínimas, tá? O mercado não acabou ainda, mas só tem menos de uma hora e na verdade o leilão vai começar daqui a exatamente 47 minutos. E não tá com cara de que vai começar a reagir não, tá? Cielo devolvendo bastante, é um ativo que tá mal das pernas e não renovou topos ascendentes. Olha lá, na visão mais macro a gente não tem topos ascendentes aqui. Só talvez um topo paralelo, mas que ainda é meio descendente, tá bom? Então é o que tem pra hoje pra Cielo. Cogna que surpreendeu todo mundo hoje, né? Fez o inverso, abriu com gap, fechou gap aqui, mais ou menos buscando esses últimos topos aqui, ó. Lá do dia 5 de novembro, quinta-feira. E aí deu uma decolada, foi lá pro 494. Foi defendida no 494, que acabou sendo a entrada que eu fiz lá na carteira pública, né? Se você olhar, você vai ver que é um topinho. E aí tá indo lá pro 5 e 12 em breve. Será que vai romper essa LTB vermelha? Se romper, pode ser um novo capítulo aí na Cogna, tá? Rompeu os últimos topos aqui, mas se você olhar graficamente, o topo a ser rompido é o 5,50, tá bom? Que vai ser aonde eu diria que Cogna tá começando uma alta. Então tem bastante água pra rolar. A gente vai deixar aqui a zona de acumulação do 5,50. Todo mundo de olho em Cogna. Sigo em Cogna, posicionado na carteira pública e na carteira privada também, tá? Eu tô na carteira privada, eu tô com Cogna lá no 4,54. Então já estou de veras positivo, tá bom? A gente tem Gafis aqui também, galera. Gafis aqui foi um pouquinho pior aqui do que Cogna. Abriu com queda. Meio que repicou aqui nesse último topo que deixou na sexta-feira, né? Que não foi esse topo mais topo. Foi o segundo aqui atrás. E aí ficou lateral o dia inteiro nisso daqui. Respeitando essa LTB. Então ele voltou pra baixo da LTB. E o 4,28 já fica mais distante, tá? Então assim, Gafis superou o 4,08. Mas tem que buscar o 4,67 aqui pra ficar legal, tá bom? O 4,67, tá bom? Fora isso, se você confia na empresa e confia no rompimento da LTB, pode ser uma boa você fazer uma entrada precoce, porque você vai pegar um percentual maior, tá? Se não, você senta e espera, tá? Mas nada do que eu falo aqui é recomendação. E de olho aqui, ó, tem muita compra no 3,70. Isso às vezes é um perigo. JHSF continua sua subidinha, né? Hoje deu um repique um pouquinho mais forte, mas voltou aqui pra região do 7,70, tá bom? Em breve deve buscar o 7,90. Tem bastante venda lá no 8 e lá no 7,80, tá bom? Então dá pra ver aqui no próprio Superdome, ó. 7,80 com bastante venda, ó. 200 mil, tá? E aí os 8 reais, um pouquinho mais pra cima aqui, não dá pra ver no book agora. Mas tem bastante venda lá em cima também, 200 mil por ali, mesma barrinha que a do lado, ó. E aí a gente teve uma... Se você tirar o zoom do gráfico, você vai ver que a gente teve um toque na LTA da JHSF bem bonito aqui nos últimos dias, ó. Então pode ser que ela continue subindo, tá? Então é de olho no 8,29 de JHSF, tá? Pelo menos é o ponto que eu estou olhando. Não é recomendação de saída nem de entrada, tá bom? Via Varejo na tela. Via Varejo deixando os ansiosos mais ansiosos. Olha lá, ó. Abriu com gap, derreteu. Voltou bem forte, ó, lá pro 19,39. Perto do 19,54, né? E aí derreteu de novo. Lembrando que o balanço dela é quarta-feira, galera. Então assim, Via Varejo tá deixando a galera bem ansiosa, mas já tá com o caminho escrito também, tá, galera? Via Varejo é pra cima. Deixou um gapzão ali atrás. Pode ser que queira fechar, pode ser que não. A LTB foi rompida, mas parece que não tá afim de ficar acima dela. Então calma, galera. Calma que Via Varejo ainda vai te dar alegrias, tá? Agora, eu acho difícil buscar aqui o 16,57, tá bom? Já tocou lá várias vezes, ó. Tocou inclusive no final do mês passado. É outubro agora. E tá subindo. Então assim, acho difícil tocar de novo. Mas a quem acredite, tá bom? Magalu devolvendo bastante. Olha lá, arrumei meu gráfico de Magalu. Era só uma opçãozinha lá do Profit, tá? Então arrumamos aqui o gráfico. Finalmente parei pra olhar isso. E aí derreteu o Magalu hoje. Abriu com gap e derreteu, tá? Obviamente ele tá mostrando aqui em cima, ó. Só 2%, tá bom? Mas é bem mais do que isso, tá? Olha lá, caiu tudo isso daqui. Então você tem que considerar o Intraday aqui. Se você considerar o Intraday, ele já caiu 6, 5%, tá bom? E aí tem gente achando que vai buscar os 23. Eu já não acredito mais nos 23. A gente já renovou topo ascendente agora. E aí a gente pode considerar uma LTA aqui, talvez? Talvez, galera. Bem talvez, tá? Tem que ficar de olho aí nos 25 agora, eu diria. E também no 26 e 25 aqui atrás. Que tá mostrando o próprio gráfico. Traçou aqui um novo fundo, tá bom? Então de olho no 26 e 25. Nada. É uma recomendação. Bepan 4 também surpreendeu mais ou menos negativamente, mas continua em alta, tá? Eu peguei Bepan 4 na minha carteira privada lá no 7,75. Sigo com ele. Pensei em realizar aqui no 8,29, mas eu vou segurar um pouquinho. Parece que ele vai continuar uma alta. Ele não conseguiu perder os 8,29, nem chegou a tocar e tá repicando pra cima. Então eu tô de olho aqui no 8,74 e depois no 9,36 aqui em cima, tá bom? Obviamente, novamente, não é recomendação de compra ou venda. É apenas uma confiança neste banco aqui, tá? Lembrando, ó. Se você olhar aqui, ó. O 8,74 é uma zona de acumulação importante. E tem bastante espaço pra subir, tá? Então assim, por que eu vou sair agora? Esse negócio pode continuar dando uma decolada, tá? Mas, foco no longo prazo. Lucro só é lucro quando você realiza, tá bom? Sabesp deu uma animada, olha lá. Sabesp voltou acima do 46,11, que é um ponto importante. Que a gente vem falando há bastante tempo. Não conseguiu renovar topo, olha pra trás, ó. Não conseguiu renovar topo, tá bom? Mas não perdeu 46,11. Então agora já começa a ficar de olho aonde? No topo aqui da zona de acumulação, tá bom? Que é o 51,01. E aí quem confia em Sabesp, segue comprado. Quem não confia, sai. É confortável, desconfortável, tudo de novo. Lembrando que a gente tem bastante defesa aqui, ó. No 46,75. Bastante venda ali, ó. 47,070 de venda. O preço de 46,75 é bastante coisa, tá, galera? E novamente, não é recomendação de comprovenda. Gerdau, até pensei em pegar a Gerdau hoje. Talvez tivesse sido uma boa entrada, mas ela deu uma derretida, tá? Ainda está acima aqui do 9,65. E provavelmente não vai perder esse ponto. Olha lá como é um ponto importante, ó. Ficou acumulado embaixo. Há bastante tempo, na verdade, ó. E aí depois rompeu e não perdeu mais. Então pode ser um bom ponto de entrada. Não é recomendação, apenas uma análise gráfica. E aí, precisa renovar topo. Urgente aqui, Gerdau, tá? Fez topos descendentes. Fundos paralelos e ascendentes. Deve renovar topo em breve, tá bom? Então, Goal 4 é o que tem pra hoje. Banco BMG, vocês vão ver mais tarde aí. Se eu não me engano, eu peguei Banco BMG na minha carteira pública. Agora eu não lembro. Preciso relembrar. Foi tanta entrada e saída hoje. Mas Banco BMG nem fechou gap. Abriu com gap, tá bem forte. Tá com cara de que vai buscar ali o 5 e 21. E o 5 e... 5 e 1 primeiro, né? Lógico. E depois o 5 e 21, tá bom? Quem confia em Banco BMG, confia. Quem não confia, fica de fora. Simples assim, tá? Tem bastante espaço pra crescer. Pode dar um gain bem legal aqui. Banco BMG. Que não soltou o balanço, estranhamente. Não saiu o balanço do Banco BMG. Pelo menos eu não achei ainda, tá? Mas era pra ter sido solto lá no dia 6, se não me engano. Então, a gente segue na expectativa. Embraer. Me deu aquela dor de corno hoje, galera. Porque eu realizei Embraer na carteira pública. Vocês vão ver mais tarde. A 7 e 36. E eu já tinha falado até pro amigo meu que eu ia realizar a 7 e 49. Lógico. Não era... Eu não fico dando recomendação. Foi apenas uma especulação. Porque ele também é um trader, tá? E aí, galera. Olha onde é que Embraer foi, né? Eita dor de corno, hein? Então, assim, a hora que eu realizei no 7 e 36 por aqui. Ele pegou e foi lá no meu ponto que era o 7 e 49. E agora já tá indo embora, né? Então, tudo bem. Perdi alguns porcentuais. Não foi muita coisa. Mas fica aquela dorzinha, né? E Embraer aí fez um gap absurdo. E tá indo embora, né? Olha lá. Embraer indo embora, galera. E não tá com o cara de que vai voltar, não. Tá? Talvez um repique no próprio 7 e 39. Mas o próximo alvo é o 7 e 8 e 2. Beleza? Fica aí com o Embraer e a nossa dor de corno ganhando, mas infeliz, né? Gol 4 e azul 4. Vocês podem ver, ó. Gráficos idênticos, né? Então, aéreas aí andando em paralelo. Bastante volume nas duas. Azul 4 nem se fala, né? Mais de bilhão. E aí a gente tem uma tendência de alta mesmo com gap. Cuidado com esse gap, tá, galera? Tudo que estica muito devolve muito. E esse gap você precisa considerar como se fosse uma barrona verde assim, tá bom? Assim ficou horrível, né? Pera aí. Deixa eu voltar aqui. Assim, ó. Então, assim fica melhor. Barrona verde aí que vocês devem ter o gráfico aí verde ou vermelho, tá? Eu uso branco e preto, mas é só peculiaridade, tá? Não importa. Então, cuidado com as aéreas, tá? Não tem muito o que falar. Só bumbum na parede aí, tá bom? Vale 3 na tela. Olha lá, ó. 6388. Animou. E a galera comprou o topo. E ele foi lá e voltou abaixo dele. 6388 segue sendo aqui o ponto de defesa desse ativo, galera. E aí, ele não tá com cara de que ele vai buscar o 6233. Tá? Olha, ele parou aqui nos últimos topos ali atrás. Fez novo fundo. Então, cuidado com o Vale 3. Você que comprou topo vai esperar. Quem comprou topo deve estar se topando. Quem não comprou, acha que vai comprar no 6233. Vai perder o bonde. E quem comprou lá embaixo tá surfando. Então, assim. Alguns se dão bem, outros se dão mal. Faz parte, né? Mas nada do que eu falei. Recomendação. De olho no 6388, como sempre. Os bancos decolaram. Olha lá os bancos, ó. Todos em alta, tá bom? Todos com gap. Banco do Bradesco rompeu aqui as zonas de acumulação do 2244, 22808. Até fez um repique aqui no 2208. E voltou a decolar com o alvo lá no 2327. Já bateu lá no começo do dia, né? E aí tá indo de novo pra lá agora. A gente tem o Banco do Brasil que fez um movimento parecido. Um repique diferente. Uma tendência de alta um pouquinho mais conservadora e constante. E tá indo lá pros 33 de novo. Lembra os 33? Com defesa lá no 3288. É a zona de acumulação defendendo o preço do Banco do Brasil, tá bom? E a gente tem Itaúsa que tocou na LTB como suporte. E tá indo buscar o quê? O 10,59, né? Deixou um gapzão de alta. Deixou o 9,85 pra trás. Tá indo lá pro 10,59. Já quase tocou lá na abertura. E tá fazendo um movimento de alta aí similar ao Bradesco, eu diria. Tá mais similar ao Bradesco do que similar ao Banco do Brasil, tá bom? Vamos continuar aqui. Tem bastante ação ainda pra falar. A gente tem Skia que abriu com uma forte gap e decepcionou todo mundo durante o dia, tá? Já foi buscar os últimos topos lá atrás. Olha como os topos fazem sentido, ó. Você pode até olhar pro outro ali atrás um pouquinho e falar que ele vai cair mais um pouquinho, tá? Tendência de baixa, tá bom? A gente tem topos e fundos descendentes, infelizmente. E aí a zona de acumulação do 22,84 até o 23,69 não segurou este ativo, tá? E aí ficou um pouquinho mais distante da LTB. E a gente tem uma LTA que pode ser buscada em breve aqui. Se você tirar o zoom, você vai ver que a gente tem fundos ascendentes, tá? Mas tem uma LTA que eu acho que vai ser tocada, que vai acabar se confundindo ali com o 21,62, tá bom? Que é o topo da zona de acumulação fúcsia. A HGTX abriu com gap e foi embora, galera. Renovou topos, atrás de topos aí durante o dia. Fundos ascendentes, rompeu o 18,60. E qual que é o próximo alvo de HGTX3? O próprio topo ali de setembro, tá bom? E os topos que foram deixados atrás, tá? E depois do preço pandemia aqui, 27,04, talvez o 30,88, tem espaço pra subir pra caramba essa HGTX3. BIF3 na tela, galera. Olha lá, BIF3 abriu com gap de baixa. Tentou fechar gap, não conseguiu. Despencou e aí ficou acumulado aqui embaixo. Acumulaçãozinha muito legal pra fazer um Day Trade ou um Swing Trade curto. Vocês aprendem isso lá no curso aqui na descrição, tá? Principalmente no módulo de operacionais para Day Trade e Swing Trade, que é um dos operacionais que eu ensino, que é o de rompimento, tá bom? Mas não é recomendação. E o alvo do 10,48 ficou aqui forte como uma resistência e BIF3 perdeu forças, tá? Marfiga até pensei em pegar. Acabei não pegando, né? Buscou lá o 14,35, deu uma subidinha legal. Também, mesma historinha, ó, bem acumulada. Se quiser aprender a operar isso aqui, dá uma olhada lá no curso, tá? JBSS é a menos favorita dos três pra mim. E aí fez um repique, mas é a que tá melhorzinha hoje, ó. Abriu em alta e tá voltando pra alta lá, tá bom? A zona de acumulação que ele deixou aqui atrás rompeu e tá subindo, tá bom? Então tá fazendo aí mais ou menos um W e tá subindo, galera. Tem bastante venda lá no 20,83 de olho ali no 20,83 da JBSS, tá bom? Ambev abriu com gap, fez um repique aqui, que se você olhar pra trás, talvez se justifique aqui por esse último gapzinho deixado lá atrás. Esse último topo aqui também, ó. E aí fez uma tendência de alta, fundos e topos ascendentes, ela tá rompendo máximas até agora. Então a gente tá falando e ela tá rompendo máximas. Ambev aí quem pegou, fez um percentual legal de valorização. JBSS de novo, não sei porque que tá aqui, né? Mas eu devo ter tirado alguma outra ação que eu não percebi, tá bom? Então vamos tirar o JBSS daqui. A gente voltou aqui pro nosso dólar, que a gente fez trades ali no day trade. Pera aí, deixa eu corrigir aqui essa besteirinha. Vamos falar de Petri 4, tá? Então a gente tem Petri 4 fazendo uma subidinha bem legal aqui, depois de devolver tudo que fez na abertura. Realizei minha Petri aqui no 22,55 no ponto, né? Da abertura e ainda bem porque ela devolveu bastante. Ela não está com cara de que vai continuar caindo, tá? Mas pelo menos eu coloquei o lucro no bolso já. Não é recomendação de nada, tá bom galera? Mas a gente tem aqui bastante venda ali no 22, tá? Então de olho nesses pontos aí. A gente tem Santos Brasil que decepcionou um pouco, parece que ela ia buscar o 4,69, mas resolveu devolver. Mas ainda está em pontos aceitáveis aqui, buscou a LTA. Eu diria que essa semana ele está com cara de que vai buscar o 4,69. Mas vamos ver se o mercado vai animar ou não, né? A renovação desse topo aqui, galera, vai ser o 4,69 que a gente quer, tá bom? A gente tem Saraiva, que até Saraiva deu uma subidinha, mas devolveu hoje. Uma segue positiva na carteira pública com uns 14 reais. A gente tem TIM e Vivo, galera, olha lá, movimentos parecidos de alta aqui com gaps, tá? Então assim, finalmente se mexeram. A gente tem a TIM e a Vivo dando uma animada aí. E aí não vou entrar em detalhes, as telecoms eu já falei, é foco no longo prazo, tá bom? Ainda mais com o Rede Neutra vindo aí. Deixa eu jogar as duas no 15 aqui, vocês vão ver como o movimento é parecido, tá bom? Olha lá. WEG aí, deu uma correção bem legal, até pensei em pegar WEG. Acabei não pegando, fez tendência de baixo, tá com cara de que vai querer buscar 80, 90, tá bom? Show 3 eu entrei, em breve a gente vai falar sobre isso. E Smiles eu realizei hoje de manhã, até mandei no Telegram lá. Também não foi recomendação de nada, apenas realizei na carteira pública. Realizei bem abaixo, realizei lá no 1607 e ela continua decolando. Estou com dor de cor? Não, porque eu peguei um lucro, um baita lucro pra um dia só de trade, tá bom? Então a gente tem aqui o nosso fechamento acabando, nosso índice tá dando uma subidinha um pouquinho mais forte agora, mas parou aqui nesse último topo e tá com cara de que vai perder força. Nosso dólar tá com cara de que vai continuar subindo mais um pouquinho. E você pode deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho, comentar, compartilhar, me seguir nas redes sociais, entrar no Telegram, botão seja membro tá aqui pra você ser membro por menos de um real por dia, tá? E a gente tem os cursos aqui na descrição pra você aprender a analisar mercado com o Peter 10 aqui, te dando 10% de desconto que é o cupom, tá bom? Live dia 17 às 8, tamo junto e até o próximo vídeo.